E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu tinha que vir falar aqui pra vocês sobre essa série da Netflix que eu adorei. A gente já tá até caracterizada, né? Porque hoje a gente vai falar sobre Cursed, a Lenda do Lago, que é a nova série da Netflix baseada em um livro de Frank Miller e Thomas Wheeler. Então hoje a gente vai falar tudo sobre essa série, o que eu achei, se vale a pena, porque todo mundo quer saber exatamente, se vale a pena assistir essa série ou não. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita, ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Cursed estreou na Netflix dia 17 de julho de 2020. Então ela não é assim tão nova, né? Tipo, ela é nova, mas tipo, não tão nova assim. E ela é baseada no livro do mesmo nome, Cursed, do autor Thomas Wheeler com o ilustrador Frank Miller. Mas a história da série é baseada na lenda original do Rei Arthur. Por isso a gente consegue associar muitos personagens da série a personagens que fazem parte dessa história do Rei Arthur. Como, por exemplo, a própria Nimue, que é a principal, assim, da série. Que ela pode ser chamada também de Viviane ou de a Dama do Lago, que é a famosa criatura que entrega a espada para o Rei Arthur. Cursed conta a história antes do Rei Arthur. Situada na Idade Média, a série já nos apresenta uma divisão de povos. Os Féricos e os Humanos. Eles estão em constante guerra. E os Féricos vivem fugindo dos Humanos porque os Humanos acham que eles são ameaçadores, já que eles têm poderes e tudo mais. Além dessa guerra entre povos e reis, ainda existem os Faladinos Vermelhos, que são... o mal em forma de gente. Na verdade, eles acreditam em um Deus que acha que os Féricos têm que ser expurgados da Terra. Basicamente, o Deus que eles acreditam é aquele mesmo Deus, mas sabe aquelas pessoas que pegam a crença e modificam de maneira que elas... que seja para elas ganharem poder? Exatamente. Então, os Paladinos Vermelhos, eles queimam aldeias e matam todos os Féricos que eles encontram. E a missão deles, realmente, é acabar com todos os Féricos do mundo. Os Féricos são meio que humanos, mas alguns têm formas diferentes, assim. E, basicamente, eles são curandeiros, têm poderes, muitos deles, e têm uma conexão muito espiritual com os Ocultos. Começa contando a história de Nimue, que é uma menina que mora em uma aldeia Férica. Ela tem um passado muito comprometedor, já que ela foi amaldiçoada por um ser demoníaco dessa parte dos Ocultos. Então, ela meio que foi atacada por um urso, que era um desses demônios, e acabou sendo amaldiçoada. Porém, tudo começa a mudar quando esses Paladinos Vermelhos invadem a aldeia de Nimue. E ela acaba tendo que se salvar. E quando ela vê a mãe dela prestes a morrer, a mãe dela entrega para ela uma espada, que é muito poderosa, e dá a missão de que ela leve essa espada até Merlin. Sim, Merlin, aquele mago dos magos que todo mundo conhece, que é tão famoso também na história do Rei Arthur. E aí, a gente começa a história em que Nimue tem que entregar essa espada para o Merlin, mas acaba encontrando outros problemas no meio desse caminho. E ainda, a gente conhece outros personagens muito famosos na história do Rei Arthur, como o próprio Arthur e a Morgana. Já aviso vocês que essa série tem muito sangue, tá? É matança pra todo lado. Eu achei ela bem uma mistura, assim, de Game of Thrones com Once Upon a Time. Game of Thrones, principalmente por causa dessa parte de ser medieval, e porque eles têm uma pegada muito parecida com Game of Thrones, no sentido de que eles não têm dó dos personagens, tá? Quando você tá começando a gostar dos personagens, daquele personagem, eles vão lá e... Xavlal, mata todo mundo. Então você não pode se apegar. Também tem muito sangue, o que tem muito em Game of Thrones também, então me fez achar muito parecido, sabe? Essas guerras de espadas e tudo mais. Mas tem essa pegada meio Once Upon a Time, que é de magia, de contos e tals. Que eu achei um pouco, talvez, as músicas e a estética da série parecida com Once Upon a Time. Mas claro que os efeitos especiais são bem melhores. Mas ela realmente fica, assim, bem no meio de Game of Thrones e Once Upon a Time. Ela não chega, assim, nos dois extremos, sabe? Eu gosto muito dessa ideia de clássico, sabe? De Rei Arthur e tals. Então eu gostei muito de saber essa história antes do Rei Arthur, tipo, reinar, né? Eu vou falar pra vocês, tem que ter coração forte pra assistir essa série, porque, pelo amor de Deus, quantos dias que eu fiquei palpitando lá. Minha mãe sabe que toda vez eu faço assim, meu Deus, não! Tipo, é uma... é reviravolta atrás de reviravolta, e aí susto atrás de susto, e você fica, meu Deus do céu, vai dar tudo errado! É uma série que você pode esperar tudo dela. E claro que tem aqueles personagens que você odeia até a morte, que você fala como é que todo mundo morre nessa série, menos o do mal. E é igualzinho Game of Thrones essa parte, né? Porque Game of Thrones a gente quer que morra várias pessoas, que tem que morrer e nunca morre. Sempre morre os bonzinhos. Só tem a primeira temporada na Netflix, é óbvio. Não sabemos se ela vai ser renovada, essa série, ou não. Mas eu espero que sim, porque deixou muitas respostas em aberto do último capítulo. Vale a pena? Vale, assim, tipo... Tem algumas coisas na série que você fica... Ah, e a justificativa disso? Tipo, tem algumas coisas que não fecham tão bem assim. Mas Game of Thrones também teve, então a gente não pode reclamar muito. Mas eu gostei muito, muito, muito mesmo da série. Achei bem legal. Ela é um pouco pesada, sim. É daquele tipo... Pra quem gosta de coisa medieval e tal, junto com um pouco de magia, vai gostar bastante, porque a série é bem legal. Não vai ser por falta de história, você não vai ficar, tipo, dormindo na série, porque isso não é possível, você fica entretido o tempo inteiro. Gente, comenta aqui embaixo se você já assistiu o Curse, de o que você achou. Eu quero muito saber. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.